O humorista Léo Lins foi parar nos assuntos mais comentados de uma rede social ao ser acusado de gordofobia. Sem pedir autorização, ele usou a foto de uma mulher num post para fazer piada. Os comentários ofensivos dos seguidores também abalaram a jovem. Pathy Quental teve uma surpresa quando viu a foto dela no perfil do humorista Léo Lins. O objetivo dele era fazer piada, mas para ela não foi nada engraçado. Eu me senti violada, me senti invadida em ver a minha imagem sendo usada, mesmo que de forma inteligente da parte dele, para incitar o ódio e achar foto com a minha imagem. Pathy é criadora de conteúdo na internet. Costuma publicar vídeos sobre a aceitação do próprio corpo e também fotos. Essa foi tirada para divulgar uma coleção de camisetas. Eram quatro frases na campanha que a gente fez com o intuito de empoderar mulheres. E ele distorceu e tornou isso, levou isso para o campo da chacota. Seguidores de Léo Lins também fizeram comentários ofensivos. E o humorista passou a ser acusado de gordofobia. Qualquer discriminação eu sou contra. Eu acho que antes de qualquer coisa ela tem que ter respeito com o outro. independente de cor, de raça, de estética. Para muita gente, hoje as redes sociais são o principal canal para consumir informação e entretenimento. O problema é quando alguns usuários acham que a internet é um território livre e fazem postagens preconceituosas. Mas os especialistas alertam. Essas pessoas podem ser punidas. A sua imagem só pode ser usada com a sua autorização. Principalmente se a sua imagem está sendo usada como o assunto principal. Segundo o advogado, cabe ainda um processo por danos morais. Em julho, Léo Lins já foi acusado de gordofobia. A modelo Bia Gremion ficou revoltada depois que o humorista publicou uma foto dela para chamar a atenção para um evento. Gordofobia não é piada. E é isso. Ele respondeu. Você acha que eu preciso da aprovação a uma gorda de 400 quilos? Eu estou fazendo piada, não lançando bombom. Desta vez, Léo Lins tirou a postagem das redes. Pathy pensa em processar o humorista para evitar que outras pessoas passem pela mesma situação. Não é simplesmente um tipo físico que diz sobre o que você é, sabe? Eu acho que a gente tem, sim, que se olhar com mais carinho, independente do que a sociedade conta para a gente que a gente deveria ser. A gente tem que olhar para o que a gente é e respeitar. A gente tentou falar com o humorista Léo Lins, mas ainda não tivemos resposta. É claro que tem microfones abertos aqui no nosso jornalismo sempre, se ele quiser se manifestar.